Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite família! Tamo aqui com a camisa Agora é nóis mesmo, hein, tio? Vamo lá, minha linda, minha fofa! Sexta-feira Dia de dar uma despirocada Ha 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 Encostar ali, que os mano querem que nós encoste, nossos fãs Caralho, eu tô no olho com a minha camisa, que da hora, tio Caralho, que muito louco, hein, tio Obrigado, irmão, é nóis Pois é dele, né, tio? Caralho, tá o ventinho gelado, hein, família? Oh, meu Deus, será que hoje vai ter umas delícia? Vai ter um bom de fechadão com nós O moleque gosta de nós pra caramba, tio, vem visitar nós aí A colinha aqui no painel do adesivo que nós arrancou fora Ainda tá ali ainda E aí, sangue, família? Vamo lá ver qual é que é a fita, né, tio? Sexta-feira, hoje Vamo lá ver qual é que é a cena Ai, meu Deus do céu, que friozinho, malandro, meu tio tá gelado, hein, tio? Eu de short, bermuda e camisa aqui, tá embaçado, hein, mano? Tamo gravando tudo Porta da escola, é nóis que tá Vamo ver se nós, semana que vem, começamos a encostar em outras escolinhas diferentes Né, tio? Vamo ver se a gente encosta ali no Mario Marques ali Né, família? Feliz aniversário a todos vocês aí Sabe, mano? Feliz aniversário a todos vocês aí, eu sei que vocês pedem E realmente, família, eu não tô tendo tempo de anotar, né? Obrigado a vocês, irmão, que conversa comigo lá no Face, lá, que... Ô, tio, tá dando um horário já, vamos ver se não consegue pegar esse farolzinho aqui, mano Estouramos, estouramos Obrigado a todos vocês por fazer eu chorar lá Moleque é de verdade mesmo, moleque é puro, tio Cola junto lá, nóis chora junto Amo vocês, amo vocês, sou fã de todos vocês Abre isso, eu abro, abro de um escarro Vai, meu Deus do céu Os buracos, alô, os buracos, alô Tô chegando, porra Chegamos, hein, tio Sem fazer muito barulho, porque é o seguinte Já saíram, pessoal, acelerar, tio Vamos parar aqui, né, tio, vamos ver qual é que é E aí, tio, chega E aí, cachorro, da hora? E aí, molecão, firmeza? Cadê os mano? Os moleque foi pro teatro, tá chegando aí já Ah, teve passeio hoje? É, tem um teatro aí que eles... Tem dias novinha, tio Chegaram já? Foi o bom de todos aquele dia lá? Ficou pro teatro? É? Não, foi só o que é do primeiro O outro faltou o da bike verde lá Faltou? Faltou, meu filho Que é o Juan Ele tá fumando uns margas dele aí E aí, meu amor, tudo bem com você? Dá um beijinho no capacete Calma aí, caralho, vai me derrubar, tio E aí, como é que você tá? Tô bem Fazendo que é de bom Ah, vim aqui fazer um videozinho pro pessoal, né Oi, neném, tudo bem? Tá filmando? Ah, tio Tá filmando? Dá nada É nois Depois de uma mensagem E aí, quando que chega na camiseta? Então, essa camiseta vai ficar pronta semana que vem Quarenta? Aham, acho que sim E aí, moleque, da hora, truta? Só vão, só de boa Tumulto nessa porra Tá bom? Agora vamos ver, né? Acho que semana que vem as camisas tá no pente já Tá bom? Vai ser passada no estacionamento lá Fechou? E aí, cachorro, vamo descer da moto, vamo fazer barulho nessa porra, tio Você me avisa o dia, eu vou lá buscar Me entendi Você me manda mensagem, eu vou lá buscar Fechou Ah, você não responde? Tá mesmo no rosto, mano Esse capacete é difícil Não tem jeito, né? Agui com E aí? E aí, meu truta? Suave? Tô com as placas lá com o Nilka no reto, certo? É Tá bom Demorou, né? Demorou, é nóis Um beijo Fica com Deus E aí, cadê as novinha, tio? Cadê? E aí, ó Você mexeu com ela É do bonde, né, tio? Caralho Caralho Cadê as novinha, mano? Vai tá na casa lá Vou, tio Passa lá, caralho Vai que tem Meu primo, mano Os caras vai lá direto, cara A hora que vem chegar lá e chegar com a gente com o Marcos aí, eu paro É isso aí, família Tamo fechadão Olha as mina, tio Tá piscando, tá berrando, hein, molecão? Da hora Vai fazer um barulhinho aí, não? Cadê essa, cara? Tá foda, eu tenho medo dos policia, né, tio? Aqui tem policia pra caramba Quando nós sair, nós sai Não, mas quando eu não vai, não É, tio, é foda, mano Que aí, eles vêm que nós tá fazendo um barulho, aí depois eles vêm Hum Entendeu? Vai lá, irmão É nóis, molecão, obrigado por me assistir aí, tamo junto Cola lá, amanhã, talvez Cola lá, tio, é nóis Ah, vim aqui ver umas cocotinhas, né? As loirinhas ali, mano Bora Já vai, cachorro É nóis, tamo junto Demorou Eu vou chegar também Chegar, irmão É nóis Com Deus, tamo junto Depois eu assisti lá, tio Ah, tio, vou, né, irmão Chegar, né, porque tá ligado que... Gordinha, gordinha Caralho, foda, hein, tio É nóis É isso aí, família, tamo junto aí, é nóis É nóis É nóis, porra Segura, porra É o reconhecimento nas escolas, irmão, tem preço isso aí? Tem preço essas novinhas aí no bagulho? Caralho, tá foda, hein, tio, cada vez mais, mano Foda, caralho Tá ali de chorar nessa porra, mano Tá ali de chorar nessa porra, mano Cá, óis Cá, óis Tô, corrido Caralho 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 Terceira na moto a milhão Entra na frente A foda, tio Vai segurando Estou segurando de verdade Caralho 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 É isso ai família, tamo junto até depois do fim, porra, caralho! Ah, sem palavras, o senhor tá foda, irmão! Chegamos pra complicar, caralho! Chegamos pra complicar tio! Essa porra! Vamo encher essa porra de vídeo mano, todo dia! Todo dia vai subir vídeo pra nós! Um salve é pro Brasil inteiro, pra fora do Brasil, pros irmãos que tá comigo, que me entenderam, que me entendem, que correm junto comigo, que é fã, porque eu sou igual vocês né tio, fui igual vocês! Certo família? Tô com vocês a todo instante! Tô da hora mano, obrigado por tudo meu Deus! Ele sim sabe o que a gente fez e deixou de fazer! Ai, tá foda hein tio! Salve a todos os aniversariantes, ai já chegou o salve no corte, tá foda hein tio! Caralho velho velho tá! Caralho velho tá! Oi! Tudo bem? Hehehehehehe! Os velhinhos adoram risadinha pra câmera! Hehehehe! 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 Ai meu Deus! Até usei o curte né mano! Que da hora velho! Outro Segura velha, segura Segura porra Tamo junto até depois do fim, obrigado irmãos pelo reconhecimento aí, certo tio? Tamo junto nessa porra Estoura essa porra de YouTube, vai explodir de tanto vídeo tio Tamo junto família